Vamos continuar com a parte 2 desse vídeo, que é materiais caros versus materiais baratos na decoração. Primo rico, primo pobre da decoração, mas que sempre traz um efeito muito parecido, se não igual ali ao material mais caro, ao material que custa mais no orçamento. Vamos começar? Vindo de volta ao meu canal, sou Gislay Carvalho, sou arquiteta e apaixonada por decoração. Gente, eu já começo com um material que eu solto muito rios aqui falando sobre ele, que são os acabamentos marmorizados. Gente, eles são maravilhosos e dá muita tendência por a cor. Você revestir o banheiro, você fazer uma bancada na cozinha com aquela pegada marmorizada. Já deixo claro que eu não aconselho usar mármore na cozinha, porque é um material muito poroso. Como que ter esse efeito marmorizado sem gastar tanto? Bom, aqui é o material mais caro pra ter esse efeito marmorizado na bancada e nas paredes. Aqui é o Dexton, e aí ele custa em torno de R$ 2.500 a R$ 8.000,00 por metro quadrado. Pra fugir disso, pode utilizar um porcelanato. Vai ficar muito mais em conta, vai ter a possibilidade de fazer a bancada e ainda subir com esse material ali, a parede, que dá super tendência à continuação desses materiais e você fazendo tudo com o porcelanato. O porcelanato pra cozinha é super resistente. O que você tem que tomar cuidado é com quem você vai contratar esse serviço. Precisa ter um bom profissional pra dar um bom acabamento ali nas junções das peças ali em porcelanato, fazer R$ 45,00 certinho aquela borda ali, encaixando uma na outra. Enfim, precisa de um bom profissional. Mas fora isso, o porcelanato você encontra aí de diversos valores, gente. Hoje você já consegue um porcelanato de R$ 40,00, R$ 50,00. Enfim, gente, vale super a pena a substituição desses materiais pra ter esse efeito marmorizado através do porcelanato. Você pode também revestir uma parede inteira do banheiro, bancada do banheiro, tudo ali com o mesmo acabamento. Gente, tá a tendência. Outra opção é utilizando adesivos e eu posto super aqui. Eu posto muitas dicas falando sobre isso. Ideias de adesivar ali a bancada da peça e tá com granito ali que você já cansou. O granito é uma peça mais em conta, mas você não consegue muitas vezes ter aquele acabamento que você quer. Sei lá, de repente você quer uma bancada na cor clara. O granito geralmente não é tão legal usar ali na cor clara na cozinha porque mancha muito. Então você vem ali com adesivo. Sim, adesivo a sua bancada inteira. É super fácil, rápido, prático, gente. Você consegue ali subir a parede também. E aí com o tempo ele vai estragar sim. Nunca que vai ter a mesma durabilidade do granito, mas já vai ter um resultado ali sofisticado a curto prazo. Claro, depois no futuro você precisa substituir. Você precisa trocar esse material que ele não vai durar a vida toda. É um adesivo. Mas esses adesivos são bem resistentes. Quando for optar com o adesivo, nada de panelas quentes. Você precisa tomar cuidado pra ter uma durabilidade ali maior. Ele vai aderir muito bem à superfície. Passou o tempo ali na bancada, você já vai querer uma cor nova, uma tendência nova que vai surgir. Você já vai querer retirar aquele e colocar a outra. Acho uma ideia muito prática, muito funcional pra quem vive de aluguel. Eu acho maravilhosa. Muitas vezes é aquela bancada ali, sei lá, granito preto absoluto. Você quer mudar, você quer uma cor clara, você consegue aí utilizando adesivo de uma forma prática, sem quebra, quebra, sem gastar tanto. Gente, esse outro item que eu acho muito válido você ter de um material mais econômico são as cabeceiras estofadas. Você vê ali aquelas cabeceiras quando vai fazer um orçamento e, gente, saem os olhos da cara. Algumas cabeceiras estofadas feitas sob medida. Fica caro. Então aí você já tem uma opção de usar uma cabeceira autocolor de que vem ali toda estofadinha na cor que você desejar, na cor que você escolher lá no site. Vou tentar deixar os links aqui embaixo. E tem vários formados. Tem mais quadradinha, de 30x60x80. Tem várias dimensões também. Você vai adaptar na dimensão que você precisa aí da sua cama, no tamanho da sua parede. Se quer colocar ali parede a parede, você consegue adaptar. Porque elas vêm em gominhos, gente. Colocando um do ladinho do outro, geralmente elas são adesivas. Então você tira aquela fita dupla face que já vem na cabeceira e instala na parede. E o resultado é sensacional, maravilhoso e dá aquela ideia de quarto chique, gastando muito menos do que você gastaria se você tivesse ali que comprar essa cabeceira estofada sob medida. Escolhendo o tecido, gente. E assim, um horror de preço. Enfim, tem essa solução aí muito mais acessível, muito mais fácil de encontrar. Porque em qualquer site na internet, muitos sites aí que vendem decoração, vendem produtos de decoração, vendem essas cabeceiras. Eu super indico. E eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima semana. Comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver por aqui, que eu sempre vou estar atualizando o conteúdo para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.